e agora antes de começar o vídeo quero que vocês conheçam o ben 10 diversidades crossovers nada mais nada menos que o novo amigo aí tem 1588 menos então já tá fluindo aí o negócio aí a gente quer que flua ainda mais porque para quem não sabe o amino é uma comunidade né tipo como se fosse uma rede social que tem interatividade tem com isto é um monte de coisa da hora inclusive tem esse aí tem um rpg né que eu vou participar e tem várias coisas até destino e rio você se perguntam a daniel você se inspirou para criar o destino e rio sei o que foi daí o amino é estar ligado tipo quem não sabe deixe em rio vai ser minha sério que eu vou postar no meu canal você não viu abertura clicar no card e enfim tá tudo aí né o amino é tem ultra supremo lá tá ligado o transplante é de lá e se vocês quiserem ver mais esse é o lugar certo também tem outras formas como forma primordial forma ultra vedá muita coisa da hora viu então eu quero que vocês participem dele porque você não vou se arrepender viu é uma comunidade muito da hora de bn10 então eu conto com você para participar de lá link na descrição e aí galera vocês estão bem porque eu tô 10 eu sou o daniel leite e sejam bem-vindos ao meu canal no vídeo cheque para vocês vocês pediram e eu vou fazer como seria se eu daniel leite tivesse o homem 3 então já deixa aquele like se inscreve e bora para o vídeo mas primeiro vamos esclarecer alguns pontos primeiro nesse universo não existiria o bn10 o desenho bn10 tá ligado é como se eu fosse um bn10 alternativo vamos imaginar que fosse assim tá ligado é daniel quis mandou lembranças mas beleza em segundo lugar eu teria os mesmos 10 originais do bn tá ligado mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre como seria se meus 10 originais fossem diferente tudo bem deixa muito lá que eu faço e terceiro eu teria 18 anos e não 10 porque porque assim é porque eu acho melhor por causa que eu teria mais noção das coisas entendeu mas vamos lá começarei eu lá né andando normalmente andando aí pela floresta né passeando aí do nada chegarem lá eu ia dar uma cápsula do céu ia cair na minha direção já ficar toda assustada todo nervoso só que como eu sou curioso né aí eu ia lá ver o que era né eu ver que era um relógio achar muito da hora que eu gosto de usar relógio né aí eu ir lá e colocar ele no meu pulso só que eu ia perceber que ele grudar eu ficar todo desesperado agoniado porém eu ia eu queria saber como é que olhava a hora assim tá ligado que eu vou checar os mostros não tá quebrado ok aí acidentalmente eu me transformar ele no alho né aí vamos supor que eu virasse o chama mesmo jeito bem como eu teria 18 anos eu não ia ficar assim eu ia ficar desesperado eu ficar assustado nossa meu deus o que foi que eu fiz como é que isso é possível como é que eu virei esse bicho de fogo maluco mas depois eu ia me acalmar eu ia pensar assim nossa beleza eu tô eu tô pegando fogo mas eu não tô sentindo então tá de boa se eu tivesse 10 anos eu fazer a mesma coisa do bem eu ia queimar floresta só que como eu tenho 18 eu ia ser mais racional eu sei eu querer aprender como é que funciona a natureza desse bicho eu ia me imaginar quando você fosse o tocho humano né já que não existe bem 10 só que as outras séries existem e eu ia assistir né eu ia assistir as outras coisas super herói né porque eu gosto então eu ia me imaginar quando você fosse o tocho humano aí eu queria dominar os poderes dele entendeu assim eu não ia sair soltando fogo que nem doido né mas só que eu ia tentar treinar entendeu com cuidado né com cuidado certo para não fazer nenhuma coisa errada nenhuma cagada né e é isso aí eu teria dificuldade no começo né acredito eu só que com o tempo eu e fazendo as coisas com paciência com paciência aí eu ia aprender aí depois passar a sotação é passar os 10 20 minutos aí o tempo que o homem que descarregasse aí eu vou assinar mais sentir um alívio tão grande né porque eu já ia pensar na possibilidade de eu ficar preso nesse ano para sempre eu chegar lá na minha mãe ó mãe eu sou agora um bicho de fogo meu Deus então vamos lá eu usaria o homem tricks para o bem ou para o mal eis a questão vou lá usar eles que eu mais usaria né nessas circunstâncias seriam o xr-8 insectoide vou já explicar porquê bom além de usar ele para atos heróicos porque eu ia pensar esses áreas tem poderes né tipo eu com o tempo eu ia especializar em todos os áreas né eu ia querer treinar todos os áreas todos os áreas para aprender seus poderes e desenvolvê-los né aí eu ia pensar em usar eles para o problema que nem o bem né para ser um herói porque eu gosto dessa vez de super-herói aí eu mesmo ser um super-herói seria um sonho realizado só que eu também iria usar para coisas pessoais né agora vamos chegar na parte do xr-8 de insectoide porque primeiro que xr-8 é o maior preferido né vocês sabem disso né os novos inscritos não devem saber mas os antigos que sabem ele tem poder de velocidade eu adoro poderes de velocidade não é à toa que o flash é o meu herói da DC favorito né então eu ia usar ele um exemplo se eu estivesse estudando ainda né eu ia querer usar ele para chegar mais rápido na escola ou eu ia abusar daquele poder dele de correr numa velocidade tão grande que parece que ele tá invisível né eu ia usar isso direto 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 tá ligado só por preguiça mesmo para chegar nos cantos mais rápido eu acho legal isso e também o insectoide por causa que voar é um poder que eu acho muito da hora eu sei que tem um fantasmático tem uma chama que ele voa com fogo e é eu também usaria ele mas o que eu mais usar é o insectoide por causa das asas tá ligado eu só eu poderia me incomodar um pouco com o feitor dele né querer virar o fantasmático de vez em quando porque o fantasmático tem um poder bom por causa que além de voar né ele pode ficar invisível e intangível vai que eu fizesse uma né aí eu quisesse sumir dali pronto virar o fantasmático ficar invisível e intangível e vazava né e é claro eu ia guardar ainda da secreta né ter esse negócio de segredo eu nem queria contar ninguém talvez eu contasse para os meus melhores amigos porque eu sei que eles não encontrar para ninguém se eu disser assim ó eu não quero que ninguém saiba não sei o que é um segredo porque você é muito perigoso essas coisas aí eu sei que eles iam guardar segredo né por causa que assim é aquela lógica se eu tenho poderes então é porque existem vilões né então e eu vi um monte de bicho lá igual no band 10 né apareceu um monte de bicho para querer pegar o nome de tricks mas eu lutar contra eles e eu não serei que nem o bem no quesito de não desenvolver o ar em 100% porque o bem vocês podem esperar para prestar atenção ele nunca usa o poder total do ar né a supernova do chama bebê e ele poderia pensar nossa esse poder é muito legal é muito da hora muita pelão mesmo eu poderia desenvolver mas não ele nunca mais usou ele só usou naquela situação ficou com raiva e usou contra o rex entendeu mas você imaginar aí o chama treinado no universo tá ligado com 16 anos seria um estrago muito grande isso seria isso que eu ia fazer tá ligado eu ia querer explorar todo o potencial do alho para acabar com o inimigo de uma vez eu ia chegar estilo os jogos de benesse tá ligado que tem um monte de comba pelão pronto eu ia chegar daquele jeito ali estilo luta de anime mesmo tá ligado eu assisti um monte de anime eu queria imitar lá tá ligado isso é muito da hora e outro olho que eu ia usar comumente seria o massa cinzento porque por causa que ele é inteligente né eu gostaria de usar para situações precisar de uma análise alguma coisa e provavelmente eu poderia pensar igual quem é porque o quem ele conseguiu desbloquear o controle mestre ali não controle mestre total para ter os 1 milhão de alienígena não mas aquele aquele controle para poder se transformar nos aliens e limitadamente entendeu sem ter que se transformar em humano e virar a hora que quiser entendeu eu poderia pensar em fazer isso com massa cinzenta igual quem pensou então muito provavelmente eu teria aí o controle mexe já como tricks o protótipo tá ligado e eu não ia desativar eu acho não isso ia ser uma coisa que ia me ajudar muito e muito mesmo e assim diferente do que eu estou bem eu acredito que eu não tiraria o nome de tricks de nenhuma situação a não ser que fosse para trocar né se fazermos chegar se eu conhecesse ele ó eu sou o criador do omitrix eu que ele quisesse no nome de tricks novo a rapaz eu tirava esse daqui e pegava o novo na hora né se fosse mais poderosa ali se fosse tivesse controle mexe tudo lá eu acharia eu queria né é assim que eu seria se eu tivesse o nome de tricks né muita gente aí comentou o hashtag daniel com o nome de tricks eu quis fazer aqui eu sei que foi um vídeo assim mais simples em tanta edição assim mas é só para né treter vocês para vocês terem uma noção de como seria se eu né tivesse um nome de tricks que muita gente deve considerar o melhor omni tuber né então é isso né então vamos lá deixa aquele lá que fica no canal ativo se nenhum falou e calma eu quero que vocês comentem aí como seria se vocês tivessem o nome tricks o que que vocês iria fazer quais ali vocês usar mais é isso e tchau tchau tchau